Música Grande é o nosso gozo de sermos o povo, o Deus escolhido Somos nação santa, geração eleita, povo adquirido Somos luz do mundo, somos sal da terra, a bíblia quem diz Somos de outra pátria, de um outro planeta, de um outro país Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse o céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que sempre estão, nos enche de orgulho Música Nós somos milhares, e em todos os lugares, estamos presentes Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes Contra principados, contra papestades, é nossa guerra Somos conhecidos, por sermos o povo mais feliz da terra Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção E se não bastasse o céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que sempre estão, nos enche de orgulho Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse o céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que sempre estão, nos enche de orgulho Por esta razão é que sempre estão, nos enche de orgulho Por esta razão é que sempre estão, nos enche de orgulho Obrigado.